Música Olá pessoal do canal, tudo em paz com vocês aí, tudo bem? Aqui é o Alexandre, canal 50 na prática Sejam todos bem vindos e vamos lá para mais uma pescaria Hoje pescaria de caiaque, hein? Olha onde a gente está, em Iubatuba Praia da Fortaleza, dá uma olhada Que chique aqui, hein? E a gente está com mais ou menos 20, 22 caiaqueiras Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos caiaques Que estão aqui E a gente vai fazer uma bela pescaria hoje, hein? Acompanha aí com a gente que vai ser legal a pescaria hoje Esse aqui é o Marcelo de Iubatuba, né? É o mago do Sabiti Ah, esse aí, o mago do Sabiti Tem mais um irmão ali guardando as coisinhas ali Olavo, Olavo, sai peixe hoje ou não? Opa, mas Olavo está sempre, sabe? Sempre, né? A última vez que ele falou, ele falou assim Hoje vai sair Só propaganda e agora E não saiu nada Eu não disse que não, saiu É que era muito pequeno É, você falou que ia pegar um robalão, pô É, nem tudo são flores É, mas a próxima sai Falou, irmão Boa pescaria Tudo bem? Olá, Adriano Isso Ah, acompanha você lá, viu? O canal lá Opa, sempre assisto os vídeos, sei lá Você é, mano? Alexandre, 50 na Prat Ah, beleza Prazer, viu? Legal Obrigado, professor Valeu, vamos fazer uma pescaria hoje aí Isso Vamos lá Olha lá, o Gilbertão O Diegão Qual o canal? Pescando comigo no Sítio Oral Norte É isso aí Siga lá e compartilhe os vídeos É É isso aí Claudiones Beleza Qual o canal? Claudiones pesca de canaque Entra lá, curta e compartilha É isso aí, vamos lá Vou pescar aí, irmão Bora que bora Bora, bora Vamos pescar Esse aqui é de Jacareí, né? Jacareí Marião Mário Aí sim, boa pescaria, Marião Obrigado, pra nós Vai ter sorteio, né? Aí, pessoal Dá uma olhada aqui Rapidinho que vai ter sorteio ali Deixa eu mostrar os caiaques pra vocês Já tem gente na água Bastante gente na água E agora vamos lá Vou mostrar Os caiaques As máquinas Tudo com pedal Cadeira Puller Olha o nosso aqui Olha o nosso aqui Olha lá Isso aí, agora Olha lá Sorteio Das iscas MC É isso aí, pessoal Acompanha com a gente aí Que vai ser uma pescaria top hoje, hein? Tá bom, né? Olha, vou falar um por um quem ganhou Fazer uma aleluia Primeiro Número 15 15 Wagner Opa Você acredita? Ele falou agora Vou ganhar Vai rápido Melhor 1,7 7 Venha pro peito E aí E aí Tô com o nước... Coeigo! O coelho tá lá na água Ih coelho, cadê você coelho? gleicha Número cinco Agenor! 7 ve-o! O Geanor tá na água Número 16 Felipe Vilela Tá na água, caramba Tá tudo na água Meu Deus do céu Número 8, Mário Aêêêê Fale qualquer coisa aí, Mário Cara, eu gosto de todos Você falou que nunca ganhou, tá vendo? Aêêêê É a primeira vez Aêêê Número 8, né? 21 Marcos Lobinho Aêêêê Parece um prego um pouquinho A porra Valei MC 19 Adriano Pires Aêêêêê Acabou as bananinhas 18 18 É o Rogério Aêêêê Aêêêê Pode escolher Eu não sei o que tem que escolher Pode escolher a Esqui Qualquer uma delas aí Meu padrinho de pescaria Aêêêê Aêêêêêê Padrinho de pescaria aqui Obrigado 13 13 Aêêêêê Eu tenho duas camisas Mas vou deixar essa aqui Ah, vou nessas aqui dessa vez Aêêêê Número 14 14 Vinícius Aêêêê Aêêêêê Vai, vai, vai É o trio Aí tem esse abraço Fica fazendo com a mão de um lado Aêêêêê Aêêêêê Aêêêêêêê É o número 20 É o número 20 É o número 20 Rogério foi a 18 Vinícius Então agora é 20 20, qual o GT? Não está aqui Não está aqui Não está aqui Não está aqui Não, não está aqui Não está aqui Pega, olha lá Olha lá Olha lá Você é representante do Paulo Olha lá É igual a camisa pra você Você é representante do Paulo Vai, olha lá Você é representante Cadê, cadê Cadê Escolha aqui Isso com a camisa Uma só? Não, não Leva tudo Não, leva tudo de uma vez 11, quem? 11, 11, Alexandre 50 Aê Alexandre, escolha a camisa ou o rig? Deixa eu escolher, deixa eu escolher Aê 50, só pagar 50 né? Só pagar 50, 22 Dá uma olhada na isquinha, dá uma olhada na isquinha Beleza, e assim finalizou o sorteio, hein? Valeu, Diegão, brigadão, hein? Valeu, Alexandre! Vamos lá, vamos lá Pessoal, aproveitar e vou apresentar pra vocês aqui o Diego Que é o do grupo Pescando com Amigos do Litoral Norte Ele tem também a empresa Iscas MC Ele vai falar um pouquinho pra vocês sobre a isca E aí, Diego? Ô, Alexandre! Tudo jóia? Jóia! Vamos falar um pouquinho dessa isca aí? Ô, vamos falar da isquinha, ó, jump jig A gente tá usando muito aqui nas pescarias, ó Que é a isquinha trick da MC Iscas, ó, de 15 graminhas Ó, essa é um rosa limão Esse aqui é um sardim, tem várias cores, né? Tem no peso de 15 e 25 gramas, essa daqui Hoje a gente vai usar esse tipo de jump jig aqui Porque esse ponto que a gente tá, ele sai bastante sororoca, tá? Sai bastante sororoca E a gente vai tentar sororoca Sai bastante nesse jig aqui, ó Que é o trick A sororoca adora esse jiguinho aqui, cara Corta muito, viu? A gente já corta demais Aí a gente vai usar pra sororoca o trick, tá? Da MC Isca Aí, ó Ó, adesivinho da MC aí Na caixinha Ó, top, hein? E aí também, a gente vai usar a isca bananinha, cara Bananinha Essa isquinha aqui, ó Um jantuzinho que tá bem Tá vendo? É menorzinho, né? Esse daqui é um dual color holográfico Mas tem rosa limão também, né? Só rosinha com limão Ah, e essa é matadeira? Essa é matadeira Pega bastante Tá pegando bastante galo, na verdade, essa isca aqui Então hoje a gente vai usar ela no cascalho Que tem aqui também, perto do mar virado Que lá sai vermelho aoriocó Galo, curvinha Sai de tudo, né? Cascalho Então a gente vai tentar no cascalho essa daqui E sentar as sororocas no jump jig trick Tem esse aqui que já tá até mudado aqui Ah, tá, já tá com suporte rupo Já tá com suportinho, ó Suportinho rupo penachim, né? Pra chamar a atenção, ó Tá vendo? Fica dessa forma aqui Ah, que legal, top, hein? Vamos ver se a gente acerta a sororocas Hoje tem que acertar, hein? É isso aí Valeu, Diego Obrigadão, viu? Tamo junto Tamo junto aí, valeu Olha que top, hein? Essa esquina aqui da praia da Fortaleza Muito show aqui, hein? Ó, a água hoje tá transparente Dá pra enxergar os peixes lá embaixo Nossa, muito peixe, hein? Ó, pessoal, ó Quanto peixe Não sei se dá pra ver aí Na tela da TV Do celular Mas tem peixe pra caramba Aqui Ó o cardume aí embaixo, ó Não sei se dá pra ver, ó Ó o quanto peixe Caramba Pessoal, vou tentar filmar pra vocês Um cardume aqui Embaixo de mim Embaixo do caiaque Quer ver? Dá uma olhada Tipa 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 Abertura Conseguiram ver? Vamos tentar ver mais um pouquinho. Abertura Que legal, né? Precisa pegar o peixão. Peixinho não, peixão. Dá uma olhada, olha só. Que maravilha, hein? Essa é a esquininha da praia da Fortaleza. Aí, pessoal, dá uma olhada, ó. Pedra no meio do mar, ó. A água sobe, esconde ela. Daqui a pouco, olha lá. A água baixa, dá pra ver a pedra ali. Isso aqui é parcel, né? E o pessoal que tem barco aí, tem que ficar esperto com isso aqui. Senão ele passa no meio das pedras e detona toda a hélice do motor, né? Aí, pessoal, ilhota e a frente, ilha do mar virado. Diz que tem peixão aí, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar. Mas é top, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ilha Anchieta. Tá bem do lado ali, do lado esquerdo. E aí, Ilha Anchieta. Que top, né? E aqui o marzão, ó. Marzão aberto. O louco aí, ó. O peixinho tem. Vamos aí, peixinho. Ele caiu. Vamos ver. Olha o peixinho. Peraí que eu já vou soltar o seio, bichinho. Vieram resgatar ele, quer ver, ó. O peixinho tá grande. Ó. 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 Vem. Ia pegar... Ia pegar o... Não, ia pegar os amiguinhos dele. É, os amiguinhos dele, veio tudo atrás. Ó que legal. Olha, a hora que eu peguei, eu peguei um pãozinho. Olha aquele primeiro parqueão. É. A hora que eu peguei o pãozinho, você vem atrás. É, então? É, do meu lado, falei, você joga embaixo do caiaque aí, meu. Ele jogou e está fazendo aí. Aí, pegou a boca ali. Vem. E ó, ia no preto laranja. Pegou? Aí, ó. Tem um, dois, dois. Caralho, velho. Pode ser garota. Levou pra pedra? Foi, ele ficou na pedra. Não conseguiu andar. Pegou pra barriga? É. Aê, foi embora. Combinou, na gente. Tempo de cozinhar. O outro cozinharam? Está grande, hein? Caralho, está grande. Está grande, está grande, está grande. Essa é a vitela, gente. Essa é a vitela. Essa é a vitela. Essa é a vitela. E aí, pessoal, ó. Que bonita, ó. Ha, ha. Saiu o peixinho. Será que tem peixe aqui? Olha que lugar lindo. Água cristalina ali. Dá pra ver até pedra embaixo. Chique, hein? Chega mais perto. Olha lá, dois caiaqueiros e um mergulhador pro meio ali, tentando pescar com o arpão. Aí não tem jeito. É. É. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.